Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship 2024. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como colocar uma logo na sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é pro tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E para adicionar a logo é muito simples. Por padrão ele já vai utilizar uma logo. Se você importou algum tipo de template do tema Astra, mas nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir na opção chamada construtor de cabeçalho. Vamos clicar e aqui vai abrir então o construtor de cabeçalho e tem a opção título do site e logo. Nós vamos clicar. E ao colocar essa opção vai ter aqui a opção de logo e a logo retina. Para alterar nesse caso já tem uma logo. O que eu vou fazer é clicar no botão remover abaixo da logo. Tanto na logo normal quanto na retina. E agora ele vai dar a opção de selecionar logo. Então eu vou clicar em selecionar. Ele vai abrir a biblioteca do meu site. Porém eu vou vir na opção enviar arquivo e vou selecionar o arquivo. E aqui ele informa as dimensões sugeridas para a sua logo. Então vamos selecionar. E após selecionar logo o nosso computador vai ser feito o upload dela. Então aqui já foi feito o upload da minha logo. Então eu vou no lado da direita e vou clicar em selecionar. E após colocar a minha logo vou botar a opção de recortar a imagem. E prontinho. Com isso agora a minha logo já foi adicionada com sucesso. Na opção da logo retina eu vou selecionar a mesma imagem. Como a gente já subiu a imagem não precisa subir ela novamente. Só selecionar e vir na opção escolher imagem. E prontinho. Agora já foi escolhida a imagem. Porém a gente vê que a minha logo ficou um pouco pequena. Então para alterar isso abaixo tem a opção de largura da logo. Que por padrão está como 120 porém a gente consegue aumentar. E eu vou colocar como 200. E aí você pode diminuir ou aumentar conforme você preferir. Vou deixar então como 200 pixels. E com isso agora o logo já foi alterado. E já conseguimos então visualizar a nossa logo. Aqui no WordPress a única coisa que eu vou fazer é adicional. É vir acima onde está personalize o cabeçalho transparente. Vou clicar. E aqui em cabeçalho transparente. Ele vai estar marcado a opção logo diferente no cabeçalho transparente. Eu vou desmarcar. Para que seja usado a mesma logo no cabeçalho normal com fundo. E no cabeçalho transparente. E prontinho. Com essas configurações já feitas. Basta você vir no lado da esquerda superior. E clicar em publicar. Para que a logo seja adicionada corretamente no seu site. E agora após publicar. Se eu acessar o meu site ele vai mostrar corretamente a nova logo que eu coloquei. Então com isso você já conseguiu adicionar a sua logo aqui no WordPress. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.